Como se a minha energia tivesse dado a enfraquecida, mas é assim. O corpo agora já começou a esquentar, olha só pra você ver. Foi, acho que foi o... Pra ver que a mãe dela veio resgatar ela. É isso, Zélia? Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente pra mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera, Théo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer o nosso anjo que nos auxilia. E agradecer a nossa mentora Maria. E agradecer a vocês, que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é nesse local, onde tem um resquício de casa. Inclusive tem até a parede da casa, né, um pedaço. Porque era uma casa de madeira, a gente já viu que era de madeira, né, amor? Então, tá a estelha, tá os lugares onde eram os pilar, né, da casa. Então, onde era madeira, eles arrancaram. E ficou a parte só de alvenaria, né? As paredes, né? Alvenaria. Ela veio ter a criança e ela veio ter a criança. Gente, ela não fez pré-natal, não fez nada. Pelo menos é que a gente sabe. Porque ela morava aqui no sítio e eu creio que aí é, naquele tempo, até mais difícil, né, pra pessoa ir lá pra cidade, fazer pré-natal. Então, acabou que ela não fez pré-natal. Mas o que aconteceu não foi nada com a criança. O que aconteceu foi que ela foi pro hospital, ela teve a menina, é uma menina, e ela faleceu. E o marido dela, quando ficou sabendo que nasceu a menina, ele tão feliz, ela falou, mas infelizmente a mãe veio a falecer. Ele ficou muito, muito triste mesmo. Ficou muito deprimido. O amor da vida dele, né, e ele tava todo feliz porque ia ter um filho, né, então. E aí nasceu a menina, ele ficou muito feliz, mas quando ficou sabendo que a esposa tinha falecido, sofreu muito. E ele falou, vou cuidar da minha filha. E a sogra dele, né, que era sozinha, ele trouxe pra morar com ele porque ela poderia ajudar a cuidar. Porque ele tinha que trabalhar, mas ele não ia abrir mão da filha dele, não. Então, quando ela tinha seis anos, a menina, a avó dela, né, que é a sogra desse homem, veio a falecer com câncer. Então, a menina ficou pra ele cuidar sozinha. Ela tinha seis anos. E ele levava a menina pra roça, ele tinha que trabalhar, né. Trazia quando começou a ir pra escola, ele levava na escola, enquanto ela ficava na escola, né, na escola rural, ele vinha trabalhar. Mas ele cuidou dela com muito carinho dessa menina. E quando ela tinha uns quatorze anos, ela ficou doente, começou a ter febre, e ele levou ela pro hospital. Ela foi lá, foi medicada e voltou pra casa, essa menina. Só que a febre não cessava, né. Passou a noite com ela, não cessava, ele levou no outro dia novamente no hospital. E eles disseram que isso é normal, ia passar, era só uma febre e que tudo isso ia passar. Pra ela tomar os remédios certinho, levava ainda mais ou menos uns três ou quatro dias pra que o remédio fizesse efeito e ela ia melhorar. Ele trouxe ela novamente pra casa. Quando foi a noite, ela arruinou e ela começou a sentir falta de ar. E ele segurou ela nos braços e pediu que ela não fosse embora, porque sua mãe já me deixou. Não faça isso comigo, filha, não faça isso. Ela disse que abraçou ele muito forte, respirou e faleceu. É duro de falar, né. A gente fica bastante comovido, porque ele já tinha pedido à esposa. Não sei o que era, assim, não sei se descobriu depois, mas a gente tá passando o que contaram pra nós, né. E ele ficou muito abalado, ele não queria que ela fosse embora, ele pedia, não vai, não vai, fica comigo, fica comigo. E ele ainda ficou quatro dias com ela morta dentro de casa. Ele queria que ela ressuscitasse. E ele começou a fazer tudo que ele pudesse fazer de oração pra que a menina ressuscitasse. Ele queria que ela ressuscitasse. Mas era o dia do senhor recolher ela. Gente, é difícil entender, ainda mais ele que já tinha perdido a esposa, né. Mas ele achou que ela podia ressuscitar. E ele só avisou, né, os vizinhos, vizinho até chamou autoridade, tudo. Depois que ele viu que o mau cheiro tava muito dentro de casa. Ele não tava mais suportando. Então ele viu que não tinha jeito, a menina não ia ressuscitar. Ele ficou quatro dias com a filha dele morta dentro de casa, como se ela fosse ressuscitar. Ele tinha esperança que ela ia ressuscitar. Isso é o desespero de um pai, né. Um pai que realmente ama e que não queria perder a filha. Então, eles falam assim, que depois que aconteceu tudo isso aqui, esse local ficou assombrado por essa menina. Porque 14 anos pra mim é menina, né gente? É menina. E diz que ela aparece aqui, toda de branco. E a gente veio aqui agora pra fazer a investigação. A gente veio de dia, porque aqui pra entrar à noite não é fácil. Acho que dá pra vocês verem como que tá. A Zóia tá no meio do mato, não tem condições. Nós não íamos conseguir chegar até aqui, pelo menos pra mostrar aqui o local pra vocês. Nós íamos ter que fazer lá na beira da estrada, lá em cima. Mas a gente veio de dia, conseguiu vir de dia, né. Porque quando é final de semana a gente consegue vir de dia. E a casa tá ali, conseguimos chegar no local e a gente vai fazer a investigação. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva. Ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição. E vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É o meu canal secundário junto com o meu filho. E a gente agradece todo o coração. E agradece vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe grandiosamente, em nome do Senhor Jesus. Com muita paz, muita luz, muita prosperidade na vida de vocês. E que Deus retribua pra vocês tudo em bênção na vida e no lar de vocês. Em nome de Jesus. Agradecendo a todos. E deixe o like, compartilhe o nosso vídeo, que é muito importante. Que Deus venha recompensar vocês tudo em bênção. Vocês são anjos na nossa vida. Vou ligar o K2 e nós vamos passar o K2. A gente sabe que a casa era aqui, era de madeira. Mas ainda tem uma parede ali, tá vendo? Creio que eles estavam fazendo essa parede pra fazer de alvenaria, né? Um pedaço. No sítio, lá tem bastante, assim, a casa de madeira. E depois, um pedaço de alvenaria. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui pra ajudar. Não é para afrontar. É com todo o respeito que nós estamos aqui. Olha, gente, como que tá no meio do mato. Não tem condições, né? Olha. Não tem nada nenhum. O resto da casa aqui. Tem uns tijolos, hein? Ali embaixo tá a telha. Tem outra parte da casa lá. Só que dá uma olhada. Não dá nem pra passar ali, né, amor? Não dá. A gente já olhou? Eu criei o que aqui? Não sei se era o banheiro da casa. Mas tem outra parte de alvenaria. Eu acho que era a cozinha que eles estavam fazendo. Tipo, uma continuação, né? É, continuação da casa. Muita rebocada. E olha, gente. É muito tempo. Porque, olha, tá cheio de árvore aqui. Por favor, se tiver presença de espírito, toca no K2. A gente tá aqui pra ajudar. Não é para afrontar. É com todo o respeito que nós estamos entrando aqui. Por favor. Vem cá, amor. Eu dou um final. Tô com medo de entrar aqui, que tá fofo aqui. Eu tenho medo de... Eu tava olhando o chão mesmo. É, então, gente. É assim, ó. Deus livre guarde achar um rolo daquele bicho aqui que eu tenho medo. Aí já era a investigação. Porque eu passo muito mal. Ó. Gente, tem muitos anos que é abandonado. Tem árvore dentro, ó. E deu um sinal. E é muitos anos mesmo. Porque eles falaram que foi quando, amor? 2001? Sim. 2001, gente. Que aconteceu isso aqui. Que a menina veio a falecer. Não, deu um sinal. Olha só. Como que tá. E agora o sol deu uma... Vamos pegar o... Às vezes, gente, não dá pra pegar direito por causa do clarão, do sol, né, amor? Meu rosto. E... Vamos pegar o espiritibó, que já iniciamos? Vamos. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim. Sim. E você pode me dizer o seu nome? Por favor. Meu nome é Rose, estou junto com o meu esposo Theo, nosso anjo, nossa mentora. Está aqui para auxiliar. E a gente quer te ajudar. A gente quer te ajudar. A gente quer te ajudar. Zélia, foi que eu entendi. É Zélia que você falou? É. É Zélia. É Zélia. Zélia, você foi a menina de 14 anos que faleceu nesse local? Foi. Você sabe me dizer quem deu esse nome para você? Pai. Pai. Foi seu pai que colocou esse nome em você? Eu sinto muito pelo que aconteceu com você e sinto muito pelo seu pai. Porque seu pai não queria que você deixasse ele. Eu só não entendo, Zélia, por que você está aqui ainda? Você ainda é uma menina, né? E por que você ainda está nesse local? Pai. Pai. Você está aqui nesse local por causa do seu pai? Por causa do seu pai? Por causa do pai dela? Por quê? Por que por causa do seu pai? Ele era um bom pai para você. Era. E você ficou por causa dele. Por que ele não queria que você deixasse ele? Isso. Isso. Por isso, então? Quando você estava passando mal, para desencarnar, ele pediu que você não fosse embora. Que você não fosse embora de jeito nenhum. Será que foi por causa disso? E por isso você não foi embora? Sim. Viu? Ela pediu. Ele pediu, né? Ele pediu. E olha só. Cuidar dele? Você ficou para cuidar dele? Ela falou, cuidar dele, né? Viu? Ela ficou para cuidar dele, tadinho. Ele não mora mais aqui. A gente não sabe. Perguntei se alguém tinha, né? Sabia para onde ele foi. Se conhecia onde ele morava. Não, ele foi embora daqui. Ninguém sabe para onde ele foi. Ele ficou muito triste. Ele ficou com o seu corpo quatro dias tentando ressuscitar você porque ele não queria te perder. Foi muito sofrimento, né? E ainda foi aí punido aí pela justiça por ficar. Mas eles entenderam depois que ele fez isso de tanto amor. Ele queria que você ressuscitasse. Não queria falar para ninguém que você havia falecido e sim que você ressuscitasse, né? Fiquei. 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 Com o dó dele? Eu acho que é isso que eu entendi, né? É. Eu acho que é isso mesmo. Você ficou com o dó dele. Por ele fazer isso, né? Tentar ressuscitar você. Não chora. Não precisa chorar, tá bom? Nós estamos aqui para ajudar você a sair desse local. Você não pode mais ficar aqui. Você está aqui sofrendo. Foi em 2001. Isso tem 23 anos que você está aqui sofrendo. Porque você não quer sair daqui com dó do seu pai. Porque ele pediu para ficar, mas ele não mora mais aqui, né? Você tem que sair daqui e ir para um caminho de luz, que você vai descansar em paz. Ficar aqui é sofrer. Você me ajuda? Nós estamos aqui para te ajudar. Tá bom? E eu fico feliz de você confiar na gente. Deixar que a gente ajuda você. Nós vamos fazer oração para você. Você perdoa, né? Eu sei que você ama seu pai e tudo. Mas assim, quero falar para você. Se você perdoa, né? Alguém que te fez algum mal. Perdoa seu pai por ter segurado aqui. Não deixar que você fosse embora. Perdoa seu pai por ter segurado aqui. E eu fico feliz de saber que você vai sair daqui. Você se arrepende de algo que você fez. Que você achava que não era para ter feito. Sim. E se você quiser pedir perdão. Para Deus. Para Deus. Muito importante, tá? Eu considero assim, 14 anos, uma menina. Na verdade, né? Eu era mocinha, né? Pai, ela falou, né? Ela estava pedindo perdão para Deus e para o pai. É muito bonito isso. Acho que ela está pedindo perdão porque ela acabou indo embora e o pai dela ficou sofrendo. E depois que aconteceu tudo isso, ele ainda viveu aqui uns três anos, eu disse, na casa. Mas depois ele não conseguiu mais ficar aqui. Era muito sofrimento. Ele lembrava da esposa, lembrava da filha, da maneira... A filha faleceu nos braços dele, né? E o amor foi tanto que ele tentou ressuscitar ela. E ela ficou com dó dele. Mas ele não conseguia perceber isso. Porque não sei se ele percebeu, se ele não contou para ninguém, se ele... Você aparecia para o seu pai? Sim, ela aparecia para o pai dela. Ele nunca falou, né? Pelo menos a gente não ficou sabendo, gente. As pessoas que conheciam ele, que contou o que aconteceu, não falou para nós que aparecia. O povo fala que você aparece aqui, entendeu? Toda de branco e eles têm medo. Eles acham que é assombração. Oi? É eu, ela falou. É ela? É você, então. Você aparece aqui. Porque você já não quer mais ficar aqui, né? Porque nem seu pai não está aqui. Então, ficar aqui é sofrer. Então, agora você vai para um caminho de luz. Você vai... A gente não conhece, né? A gente faz esse trabalho, mas a gente, na verdade, não conhece o mundo espiritual. Eu creio que ela vai se encontrar com a mãe dela. Eu, em si, o meu pensamento. Mas a gente não sabe como que é. Mas a felicidade seria essa, né? Se encontrar com a mãe dela agora e sair daqui. Não ficar mais presa aqui. Ela não ficou aqui por maldade, porque ela fez algo errado. Ela ficou aqui porque o pai dela pediu. Oi? Não entendi. Ele pediu. Viu? Então, ele pediu e você ficou. Por isso que ela ficou. É. Então, ele não fez isso por maldade. Como ele é pai, é sangue, então pediu, a palavra tem poder. Então, muitas das vezes, quando a gente chora muito, a gente quer muito que o ente querido da gente esteja ali, não é bom. Tem que sempre pedir a Deus que coloque num bom lugar. Que Deus leve pra um bom lugar, né? E aos braços dele. É o que nós temos que pedir. Mas não pedir pra ficar. Porque pedir pra ficar é fazer o espírito sofrer. Você consegue ver o anjo, a mentora? Zélia? Vejo. Vejo. É o anjo e a mentora que vai encaminhar você. Eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Não temos esse poder, tá? Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Nós vamos deixar uma água e uma vela pra você. A água significa a pureza que mata a sede. E a vela é luz pra você que tá na escuridão. Tá bom? E você vai seguir o seu caminho. Ozi. Pode falar, Zélia. Pode falar. Minha mãe. Ela falou, minha mãe. Sua mãe. Sua mãe tá aqui? Agora eu me arrepiei, todo amor. A mentora trouxe a sua mãe pra resgatar você? Nossa, não acredito. Eu tô mal. Não. Mas não é mal de... Coisa assim de... Me deu uma zonzeira. Fiquei... É um baque, né? Eu vou segurar aqui. A mãe dela veio. Segue o seu caminho, segue em paz. É um choque também. É muita emoção, muita... Como se a minha energia tivesse dado a enfraquecida. Mas é assim. O corpo agora já começou a esquentar. Olha só pra você ver. Foi... Acho que foi o... Pra ver que a mãe dela veio resgatar ela. É isso, Zélia? É. Segue em paz. Vamos pegar a água e a vela pra você. Vamos pegar a água e a vela pra ela? Vamos. Tô... Você tá bem? Tô feliz, tô feliz. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Zélia, né? Ela tava aqui já há quanto tempo. Ela só ficou aqui porque o pai dela pediu pra ela ficar. Eu creio que a mãe dela já protegia ela aqui. A mãe dela já tava aqui protegendo ela, né? É o que a gente acredita. Porque o mundo espiritual é desconhecido. E nós temos muita surpresa cada vez que a gente faz uma investigação. Mas a gente faz o trabalho da maneira que a gente acha que tem que fazer. E se a gente errar, a mentora e o anjo nos corrigem, não é mesmo? Vamos ajudar ela em oração? Eu, vocês e o Théo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Pai nosso, no céu, no céu, santo é o Teu mundo. Teu reino, buscamos Tua vontade seja feita. Zélia, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo pra nossa mentora, se a Zélia conseguiu, né? Passar. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora. Que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês. Obrigada. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora. Agradecido ao nosso anjo. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora.